A gente acha que tem muita coisa pra falar, mas quando chega aqui realmente, né? Só a Dona Mônica, né? Então, eu só queria agradecer a Deus, né, no primeiro lugar. Não tenho palavras pra me colocar nesse momento. E agradecer a família que eu tenho, né, meu pai que está ali presente e que nos repassou, porque eu sou de uma família de oito irmãos e que tivemos muitos primos e pessoas que eles estão ajudando.